Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E pousar devagarinho Nas rodinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho Pra aliviar a dor que faço Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Que estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero lhe escrever Marcando pra qualquer hora Um encontro com você Você partiu me deixando Na mais negra ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não resiste Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe A tal de felicidade É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja franca e me esclarece Música 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 O recanto onde eu moro é uma linda pássarela O carijó canta cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado, tem o Deus e sentinela Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho burrinho preto, bão de arado e bão de sela Pro leitinho das crianças, a maquinha cinderela Galinha da norterreira, o papagaio da garela Eu ando de qualquer jeito, tem pudim não deixe nela Na roça se a fome aperta, vou apertando a fidel Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela Eu pego os picos pra fora e deixo seta com lutela Eu levo meu viadinho, é um fundinho de tigela É só farinha com ovo, mas na gema bem amarela É esse o meu almoço, que desce seco na goela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce, diz que eu sou um doce dela Ela faz tudo pra mim e tudo que eu faço é pra ela Não vestimos lã nem linho, é no algodão e na flanela É assim a nossa vida que levamos na cautela Se eu morrer, Deus dá um cheiro Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos O franguinho na panela O ruque fugiu do laço, tá debaixo da roseta Quem fugiu de canivete, foi topar com baioneta Já está no cabo da enxada, quem pegava na caneta Quem tinha mãozinha fina, foi parar na picareta Já tem doutor na pedreira, dando duro na marreta A coisa tá feia, a coisa tá preta Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta As flores quando é de manhã O seu perfume no ar e sala A madeira quando está bem seca Deixando no sol bem quente estala Dois baianos brigando de facão Sai fogo quando o aço resbala Os namoros de antigamente Espiava por um buraco na sala Eu já conservei relógio a meia noite no fundo d'água Sem levantar o tapete com muita classe tirei o taco Eu já ganhei uma guerra sem dar um tiro e não é mentira Já fui no fundo da terra e voltei de lá sem fazer buraco Vai pagode, vai pagode, encher o mundo de beleza Levando só alegria pra dar um tombo na tristeza Meu pagode é um foguete, prepare pra explosão Ele sai da base quente com capricho e perfeição Um pagode só tem força quando sai de um peito bom Meu pagode onde passa é só fogo e fumaça Deixa saudade e paixão Cavião da minha foice não pega pinto Também a mão de pilão não joga a peteca O cabo da minha enxada não tem divisa As meninas nos meus olhos não tem boneca Cachaça não dá rasteira e derruba a gente A língua da fechadura não faz fofoca Pra fazer esse pagode não foi brinquedo Eu me virei no avesso e não sou pipoca Viola minha viola, cabalete do pau preto Morro com você nos braços de joelho, lhe prometo Viola minha viola de jacaranda e canela Na alegria ou na tristeza, vivo abraçado nela Minha viola divina, eu ganho a vida com ela Tem vento que curva a chuva pesada Tem curva de nível secando a enxonada Tem curva de moça que assanha a moçada Caminhoneiro cuidado com a curva da estrada Tem manga de blusa vestido de renda Tem manga e mangueira no quintal da fazenda Tem manga do eixo que roda a moenda Tem doce de manga pra comer de merenda Tem mão que conforta e cura a doente Tem mão de pilão que limpa a semente Tem mão generosa que dá um presente Tem mão de malandro que tira da gente Tem braço de viola e de violão Tem braço abraçando o sufejar da canção Tem braço que arranca o fruto do chão Tem os braços de Deus protegendo a nação Tem mão de malandro que tira da canção Tem mão de malandro que tira da canção Temrophy... Tem ruim que até lá Tem ruim que não ia mais Tem opaqueio da canção Contemplando a natureza, no espelho d'água deixei Refletir minha tristeza, o clamor d'água passa Saudade falando assim, sofre e chora coração Sua mágoa não tem fim No chua, chua das águas, rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro, no choro da cachoeira No chua, chua das águas, rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro, no choro da cachoeira Eu venho jogar nas águas, pedaços de amor desfeitos Que a ingratidão quebrou, aqui dentro do meu peito Não consigo entender, o amor em que consiste Pois quem ama vive alegre, e eu amo e vivo triste No chua, chua das águas, rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro, no choro da cachoeira No chua, chua das águas, rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro, no choro da cachoeira Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Observa, observa o teu jeito de ser E veja o que és única e singular Tens orelhas, usas brincos Tens boca, cintura e quadril Tuas curvas, teus contornos Fico pasmo, fico polvo, fico tolo És viola ou mulher? É, só te faltas pernas e pés Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Ah, se eu tivesse intimidade contigo Com as pontas de meus dedos Eu faria um carinho em teus cabelos Na certeza de ser recompensado Com balbuciantes sons em meus ouvidos E nessas cantigas e afagos Afogar todas as minhas mágoas Acalentando meu coração Que bate apressado Que bate apressado Quando ouço a tua voz Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Observo o teu jeito de ser E vejo que és única e singular Tens cintura, tens orelha e usas brincos Tens quadril, me encanto só de te olhar Fico pasmo, fico bobo, fico todo Ao te ouvir numa música qualquer Vejo tuas curvas, tua boca, teus contornos Me pergunto, és viola ou mulher Ah, se eu tivesse intimidade contigo Com as pontas de meus dedos Eu faria um carinho em teus cabelos Na certeza de ser recompensado Com balbuciantes sons em meus ouvidos E nessas cantigas e afagos Afogar todas as minhas mágoas Acalentando meu coração Que bate apressado Quando ouço a tua voz Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Amém. Tenho saudades de rever o meu sertão, meu pedacinho de chão que eu deixei tempos atrás. Toda manhã eu levantava bem cedinho, com o cantar dos passarinhos e as cascadas murmurais. Deixa, deixa pra lá, de que adianta eu ficar a recordar? Deixa, deixa pra lá, é tanta dor meu coração pode parar. Abençoado era o chão onde eu plantava, com carinho eu cuidava das vaguinhas no currão. O meu cavalo, por nome de Maiadão, era minha condução, nas labutas do lugar. Deixa, deixa pra lá, de que adianta eu ficar a recordar? Deixa, deixa pra lá, é tanta dor meu coração pode parar. Hoje distante do meu pedaço de chão, aperta meu coração da vontade de chorar. Peço ao bom Deus que dê sempre proteção, ao caboclo do sertão que trabalha sem cessar. Deixa, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá, é tanta dor meu coração pode parar. Deixa, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. De que adianta eu ficar a recordar? Deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Deixa, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Ainda tá lá, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. O que fizeram com a poesia é um fato lamentável? A música de hoje em dia é um produto descartável. Coração dentro do peito, jora, sofre e reclama. É triste ouvir o autor, e pra falar de amor, precisa falar de calma. Como posso aceitar o que está acontecendo? Quem não sabe nem cantar, a música enriquecendo. Não dá pra conter o pranto, que em meu rosto rola. Aproveitando o ensejo, muitos dizem sertanejo, sem conhecer a viola. Aproveitando o ensejo, muitos dizem sertanejo, sem conhecer a viola. Música Vou contar o que aconteceu Isso é pura verdade De um moço que viajava, gostava da vaidade. Numa véspera de domingo, ele chegou numa cidade. Foi no clube dançar, vai, aproveitar da mocidade. Encontrou com uma mocinha, os dois dançaram à vontade. Antes do galo cantar, reculava onze horas. A moça falou pra ele, eu preciso ir embora. A noite tá chuviscando, mas a sua capa escora. Você vai junto comigo, os dois saíram pra fora. Saíram de braços dados, na rua contando histórias. Música Chegaram lá na avenida, fizeram a separação. Ela foi pra casa dela, e ele foi pra pensão. Deixando seu endereço sobrescrito num cartão. Levou a capa do moço, só pra dar demonstração. Que ela já era morta, tava livre da ilusão. No outro dia bem cedo, levantou e foi procurar. A casa do pai da moça, gostou muito pra ele achar. Bateu palma no portão, o velho mandou entrar. E sentou numa cadeira, e pegaram conversar. Pergunto da sua filha, o velho pegou chorar. A minha filha caçula, que chamava parecida. Tá fazendo muito tempo, que ela foi falecida. Morreu, foi pro cemitério, e já passou pra outra vida. O moço falou pro velho, com a voz meia tremida. Ontem estive com ela, passeando na avenida. O velho falou pro moço, você não quer acreditar. Nós vamos no cemitério, e eu quero lhe mostrar. A sepultura da filha, só pra ver que jeito tá. O moço saiu com ele, foram andando devagar. Chegaram no cemitério, a capa dele estava lá. Chegaram no cemitério, a capa dele dele estava lendo. Chegaram no cemitério, a capa dele deu confundindo. Novamente está alegre Porque a graça humana Regressou ao ninho antigo Não pude viver distante Da cabana hospitaleira Nas suas longas jornadas Sentiu falta deste abrigo O vento impiedoso Levou ela um certo dia Batendo-a sobre as rochas Das montanhas escondidas Ainda ela traz no peito Uma dor angustiante Dos espinhos venenosos Que sangraram sua vida A linda garça humana Que estou me referindo É uma linda menina A razão da minha dor Eu sofro muito na vida Quando ela vai embora Mas volta chorando carinho Mentirando o meu amor Nos charcos colorido Onde ela tem passado Já chorou diversas noites Mesmo sendo a preferida E nas loucas erroadas Já cruzou o horizonte Já caio diversas vezes Já caio diversas vezes Em lagoas proibidas Mas agora está de volta Mas agora está de volta A menina garça humana Cansada da boemia Cansada de tanto sofrer A linda garça humana Que voou tantas lagoas Eu vou comigo pra sempre E felizes Vamos viver Para chegar onde estou Foi uma dura jornada Confiando em meu talento Comecei a caminhada A procura do sucesso Andei por trilho e picada Passei por cima de cobra Pesando em terra minada Passei curva e subida Barreira e encruzilhada Barreira e encruzilhada Fui caindo e levantando, livrando de emboscada Empunhando a bainha, me defendia da espada As pedras que o inimigo atirou na minha estrada Serviram de alicerce para fazer minha escada Lutando eu fui subindo, sem ter receio de nada Mostrando fibra e raça, fui fazendo a derrubada O inimigo foi vendo sua luta fracassada Eu vi a minha estrela brilhar no fim da parada Com a chuva do sucesso, minha roça foi molhada O fruto que estou colhendo Foi semente bem plantada Ainda tem muita gente me preparando cilada Querendo seguir meu rastro, mas eu não deixo pegada No meu reino ninguém entra, minha porta é bem trancada Quem entrar no meu riacho, bebe água envenenada A luz da minha estrela, só por Deus ser apagada Um abraço ao nosso amigo Domiciano Lá em Franca, São Paulo Seu coração é sertanejo, Domiciano Aquele abraço A fronha do meu travesseiro amanheceu toda molhada Sei que a noite não choveu e não tem telha quebrada Parece que a situação está ficando complicada Já estou desconfiando Que tem coração chorando No silêncio da madrugada Se tem pranto, tem saudade Só chora quem tem paixão Melhor dizer a verdade Abre o jogo, coração Se a paixão não deu em nada Se seu pranto foi perdido Quer cantar nas madrugadas É lembrar águas passadas Ficar chorando escondido Alô, Carreirito Alô, Pedro, Paulo, Paulo, Vitor O nosso abraço Quando o sol desaparece Com a noite vem a lua Saudade no peito cresce Com ela vou pra rua O silêncio me aborrece A lembrança ainda tua No beijo da solidão Sinto o gosto da paixão E o meu pranto continua Se tem pranto, tem saudade Só chora quem tem paixão Melhor dizer a verdade Abre o jogo, coração Se a paixão não deu em nada Se seu pranto foi perdido Quer cantar nas madrugadas É lembrar águas passadas Ficar chorando escondido Se a paixão não deu em nada Se a paixão não deu em nada Se seu pranto foi perdido Quer cantar nas madrugadas É lembrar águas passadas Ficar chorando escondido Ficar chorando escondido Ficar chorando escondido Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri